Para vocês, uma mulher de 40 anos foi esfaqueada pelo ex-marido em Varginha, no sul de Minas. Detalhe, Minas Gerais, os dois estavam em processo de separação e já havia uma ordem judicial, uma medida protetiva que, em tese, protegeria a mulher. O homem já tinha histórico, já tinha passagens na polícia por lesão corporal. Olha só, que celeuma, que bagunça. A mulher está em estado grave no hospital e o homem está foragido. É denúncia de descaso com a vida humana que eu coloco na tela do Alterosa Alerta. Vem comigo, Minas Gerais. A vítima, Cássia Francisca Camilo Pereira, de 40 anos, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Bom Pastor. O crime aconteceu na casa dela, no bairro São Lucas. Segundo a polícia, Claudinei Rezende Pereira, de 44 anos, tentou matar a mulher a facadas. O casal está em processo de separação. Estava em processo de separação os dois, inclusive com medida protetiva. Possivelmente, se ela conseguiu a medida protetiva, é porque já estava ocorrendo problema com o mesmo. Ainda de acordo com a polícia, dois filhos do casal, uma menina de 14 anos e um menino de 9, viram a mãe gritando socorro e pedindo para o ex-marido não matá-la. Mas de nada adiantou, Claudinei deu duas facadas no corpo de Cássia, que ficou com a arma do crime cravada no peito. O suspeito fugiu em seguida e ainda não foi encontrado. O rastreamento está sendo feito para localizar o mesmo e a gente tem conta com o apoio da população para realizar a prisão do mesmo. Minas Gerais, deixa eu emendar. Minas Gerais